Se eu morrer por amor O culpado é você Por me fazer chorar Por me abandonar Por não me querer Se eu morrer por amor O culpado é você Que só soube cobrar E não soube me dar O melhor do prazer Se eu morrer por amor O culpado é você Que em todo meu peito Me pôde um jeito cruel e bandido Você chegou manso feito Um passarinho Me fez sua fé Me usou meu amigo Levou meu fruto melhor No verão Você que me fez assim Uma ave rara Depois partiu E virou a cara Quebrando o encanto Do meu coração É você É você É você Se eu morrer por amor O culpado é você Se eu morrer por amor O culpado é você Que entrou no meu peito Que entrou no meu peito Que entrou no meu peito Me encontrou um jeito cruel e bandido Você chegou manso feito Um passarinho Me fez sua fé Me usou o meu ninho Levou meu fruto melhor Do verão Você que me fez assim Você que me fez assim Uma ave rara Depois partiu E virou a cara Quebrando o encanto Do meu coração É você É você É você É você Se eu morrer por amor O culpado é você É você É você É você Se eu morrer por amor O culpado é você Outra vez, vamos lá É você É você É você É você Se eu morrer por amor O culpado É você É você É você É você É você Se eu morrer por amor O culpado é você Muito obrigada, Nene, Marilene Não demore mais muito pra voltar, tá? Com certeza O pessoal tem saudade Com certeza, a gente vai estar aqui mais vezes Esse ano é bom, 2013, 2013 é ótimo É muito bom É muito bom, nós vamos estar Obrigada, Inezita, obrigada Obrigada a todos vocês Obrigada pela paciência Obrigada, meninos Vamos fazer um pequeno intervalo